Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Eron Gamer e hoje trazendo aí mais um vídeo de The Wild The Darkness e galera vamos ver se trava menos que da última vez, mas tinha algumas configurações, vou ver como que vai ficar, já vou pegar aqui as recompensas iniciais e já começa a jogativa, estamos aqui, não lembro que a gente fez no último vídeo, eu acho que preciso ainda matar os dois primeiros bosses, deixa eu ver como tem a minha mochila, tem comida, tem uma lufa, pessoal afastar, abençoado, um, um, falou e precisa de montar, vamos guardar isso aqui, tem um ferro, guardar isso aqui, um, perute, nova, isso aqui, aqui, por aqui, isso aqui, isso, bastante, minerais aqui, mas acho que ainda não é o suficiente para evoluir a nossa forja galera Agora vamos fazendo o upgrade do que dá, depois eu organizo tudo Bom, o cara tá no nível 2, até que ainda não tá no nível 2, de 4 rochas, beleza, tem uma espada e um machado de mão Deixa eu ver o que eu posso fazer, armadura, armadura pesada eu não posso ainda, eles são. vou fazer um pouco com o inventário aqui, segunda arma Bom, tem um equipamento que ainda não não está identificado, vai identificar daqui a pouco, deixa eu só descartar essa pena e a corda que por enquanto não é útil. Eu tenho bagas com uma tocha, beleza? Então usando o escudo, galera, eu me torno um pouco menos letal no dano porém tem uma defesa que compensa, né? Eu já tenho uma par para isso eu posso vir aqui, conseguir dinamite, dinamite nesse início não é interessante então eu tenho um coelho, consigo mais carne vou nessa primeira caverna ali de novo, só para ver se eu tenho um túmulo, alguma coisa para escavar não lembro se eu deixei, né? Beleza, já foi, de ralo tem umas coisinhas para escavar aqui sim eu nem explorei toda essa caverna? tá de brincadeira comigo, que eu dei esse moalho eu tenho uma coisa, então vamos pegar essa aguita purificadita é tem uma coisa, então vamos pegar essa aguita beleza? vamos pegar aqui também, olha vou pegar alguma coisa aqui tem mais uma área que eu não acessei aqui, galera e outra já estou no nível de força que eu acho que posso abrir para dar meu dano no treinamento, então tem muita pouco passo vou pegar um sono vou pegar uma fonteira e dormir galera, sempre é bom depois que você faz a pá, entrar nessa caverna aqui de novo para isso coletar o que ficou para trás eu não sabia que eles tinham deixado tanta coisa para trás assim só conseguimos fazer alguns itens novos bom vamos já aproveitar então o grid na bancada precisa de ferro então eu acho que vou fazer uma de armadura primeiro eu acho que vou fazer uma de armadura primeiro o que ficou que fosse bom aqui de defesa aqui eu preciso de aço não dá para fazer agora não consegui muita coisa legal aqui também não consegui muita coisa que eu poderia fazer agora então ficou na mesma vamos tentar matar o primeiro chefe só dar uma descansada aqui e matar o primeiro baixo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal 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 Matei pelo menos E aí E aí Se inscreva no canal E aí Já estou muito azarado E aí 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 E aí